Então, quais são os sinais clínicos que você vê? Primeiro, a pessoa é obesa. Ela sobe na balança, mede a altura, ela tem um índice de massa corpórea, que é o chamado IMC, acima de 30. Ela tem pressão alta, ela tem distúrbio lipídico. Se for uma mulher, ela tem a síndrome do ovário policístico, onde ela tem os hormônios masculinos aumentados, por isso que a mulher com síndrome de ovário policístico, ela começa a nascer pelo no rosto, hirsutismo, que chama, ela fica mais androgênica. Ela tem fígado gorduroso, ela ou ele, que tem diabetes e obesidade. Você vai medir as transaminases, elas estão elevadas. Ah, você bebe? Não, doutor, eu não bebo. Aqui está mostrando que você bebe. Não, não é de bebida. Você está aumentando as transaminases porque você está com diabetes. Você desenvolve gota, você tem o chamado etiquetas de pele, que eu vou mostrar um slide aqui para você entender o que é. Você, a pessoa, a mulher, por exemplo, começa a ter barba, tem estutismo. E você tem uma coisa chamada acantose nigricans, que eu tenho que mostrar para você, para você entender o que é. Que é uma hiperkeratose e uma hiperpigmentação. Então, vamos ver o que é isso. Isso aqui chama etiqueta de pele. Ah, está aparecendo essas coisinhas na minha pele, olha só. Parece uma etiquetazinha, olha lá. Isso aí que você está vendo, isso aí tem na sua pele, está dizendo para mim que você tem resistência insulínica. Se você não é diabético, você é pré-diabético. Isso aqui que vocês estão vendo, esse estutismo numa mulher com barba, nasceu do nada, ela não está tomando testosterona, não está nada, isso aí é resistência insulínica. E se ela é pré-diabético, ela é diabética. Para isso aí sumir, eu não tenho que passar nada ao local. Não adianta eu ficar raspando aquilo ali. Eu vou diminuir a resistência insulínica. E aí isso aí vai melhorar. Vai cair. Olha só. Ah, doutor, apareceu uma mancha no meu corpo. O meu pai, ou as costas dele, começou a aparecer umas manchas pretas. Nós já fomos em vários médicos. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. Querido, isso aí chama acantose nigricans. Aí, há uma hiperpigmentação, há uma hiperkeratose. E não se apresenta só desse jeito, não. Você quer ver outra? Olha aqui. Ah, meu pescoço está sempre sujo. Olha que coisa interessante. Eu lavo, lavo, esfrego, não sai a sujeira. Isso aí não é sujeira. Isso aí é pigmentação. Isso aí é melanócito que está ativado. Isso aí, para curar, não é aplicando coisa local. Não adianta nada, absolutamente nada. É você tratando a resistência insulínica. Então, você vai ver casos e mais casos. Vai de médico em médico em médico. Ninguém entende o que está acontecendo, o que foi. Isso é acantose nigricans. Isso é patognomônico. Ou seja, isso aí o diagnóstico está fechado. Isso é resistência insulínica. Eu trato a resistência insulínica. Tudo isso aí vai sumir. Então, não adianta ficar aplicando nada, creme nisso aí, não. Isso não resolve, não. Entenderam? Muito bem. Olha, apareceu isso aqui na minha mão. Olha, essas manchinhas que vocês estão vendo aí. Isso é resistência insulínica. Apareceu isso no meu joelho. Olha lá. Meu joelho apareceu. Aqui tem um lugar que é mais escuro. Isso é acantose nigricans. Isso é resistência insulínica. Isso é distúrbio de metabolismo de carboidrato. Isso é excesso de insulina. Isso é um sinal de que as coisas lá dentro não estão funcionando direito. Não existe diabetes sem resistência insulínica. Então, se eu tenho resistência insulínica, eu vou causar, vou ter hipertensão. Então, é muito comum o paciente com diabetes e obesidade também ser hipertenso. Então, ele começa a tomar remédio para o diabetes, ele começa a tomar remédio para a obesidade, ele começa a tomar remédio para a pressão alta. E daqui a um pouquinho, ele vai começar a tomar remédio para a arritmia do coração, porque vai faltar magnésio. E magnésio é o mais potente antiarrítico natural que nós temos. Se eu tenho deficiência de magnésio, eu vou ter arritmia cardíaca. Então, eu começo a tomar opção de coisa, mas, na realidade, não vai resolver. Porque se eu tenho deficiência de magnésio, eu, para curar, tenho que tomar magnésio.